Galera, sejam bem-vindos! Eu sou o Tio Player, estou jogando aqui uma tal de Mata Pombo, viado do próprio César mesmo, não é? Não, 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 não. Nossa! É, fodeu! O cara pelo lado foi fora. Vamo lá, vamo lá! É tipo um... Casual, só de Mata Pombo. Ah, que trabalho! Porra, não dá! Porra, tava sozinho com os 800 ali. Não dá! Vai cravar aqui, ó. Uhul! Facada no ar é mais bonito, né? Mata Pombo, meu moto! Galera... Vou fazer um bagulho meio louco, ó. Pô! Uhul! Ah! Eu vi a cabeça e já tava morto! Certo! Tô indo! Vai! Uma de nós! Wings! Cuidado, nossa! Meu Deus! Só tem Dement jogando, é isso. Dement jogando. Vai! Caralho, que metidão! Não dá, né? Não dá, né? Me cercaram! Caralho, é ruim, né? Ah! 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 Porra! Quatro contra seis tem foda, minha vida! Cogiu so out! Ah! Ah! Como é? Eu sou filho do Fallen. Ah, não! Ah, não! Como é que você viu que tava ali? Não, 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 não! Eu podia até estar ali, podia ter saído. Caralho, e vamos! Você precisa de ajuda! Nossa! Nossa! Let's move out! Porra! Daí não dá, né? Porra! Daí não dá, né? Porra! Oitocentos em cima de mim! Complicado, né? A frente por trás! Daí me fode! Daí não dá! Não dá! Não dá! Eu tenho olhos no meio! Em meia! Em meia! Não dá! Porra! Pbop! Tanec! Muito bot aí! Três bot, contato dois! Contato cinco! Pbop! É só pra conhecer o modo. Ah, porra! Cuidado um lado, cuidado do outro. Não dá, né? É complicado.